Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos aprender como pôr legendas no jogo Elder Scrolls Skyrim, do Nintendo Switch, só que agora para a versão Recate Atmosphere. Eu estou usando a versão que já tem no canal, do meu amigo Rodrigo Rostello, que é aquela versão 3 em 1, onde tem o Home Menu, o Dev Menu e o Team Foy para a instalação dos jogos. Então eu vou deixar o link na descrição de qual desbloqueio eu estou usando, e vamos agradecer algumas pessoas antes disso. Eu quero agradecer muito o meu amigo Fábio, deixa eu usar a minha cola aqui, ele é da G4M3S, ele é membro do grupo Jumpman Brasil, esse grupo é responsável por fazer legendas de jogos, então eu sei que eles pegaram a legenda do computador, em português brasileiro, e eles fizeram a adaptação e correção. O responsável por essa legenda foi o André Delfino, e o Fábio, da G4M3S, foi ele quem trouxe para o grupo, que eu faço parte de WhatsApp, o Nintendo Switch Free. Vou deixar o link na descrição do Nintendo Switch Free, quem quiser entrar aproveita, ele está quase dotado do grupo. E vou deixar aqui o nome das pessoas que contribuíram, e também a página está do Jumpman Brasil aqui. Bom, então vamos lá. Quem estiver usando o Rickate da 3 em 1, do Rodrigo Rostello, que tem aqui do canal, se eu não me engano, é um dos últimos, é o último desbloqueio free postado, vai simplesmente seguir o vídeo, não precisa modificar nada, só na hora de dar o boot, você vai mudar lá uma opçãozinha, sabe quando se usa o mais e menos do pó. Então, Rodrigo, parabéns, cara, no SXOS essa legenda funcionou direto, no HENIX 1.2 tem no canal, teve que ser feita uma substituição de um arquivo, mas também tranquilo, e parabéns o seu desbloqueio, então já está compatível com a legenda, não precisa mexer nada. Quem já baixou alguns dias atrás, não precisa mudar nada, tá? Então ela é 100% compatível. Eu vou testar em outros Rickates Atmosfere, Atmosfere, e se não for possível, eu deixo na descrição, lá no comentário, e futuramente eu faço um vídeo. Então, vamos ficar com o vídeo agora. O primeiro link que você vai achar na descrição do vídeo, é para esse desbloqueio, novo Rickate 3 em 1, desbloqueio free, tá? Que foi feito pelo meu amigo Rodrigo Rostello. Se você já utiliza esse desbloqueio, é só você ir para o segundo link na descrição do vídeo. Eu vou testar em outros desbloqueios, e depois eu posto nos comentários, tá? Se deu certo ou não, e caso não dê, eu consiga resolver com a ajuda de alguém, daí eu faço um novo vídeo. Bom, já fazendo um corte aqui no vídeo, e atualizando a informação, eu testei, então, naquele bloqueio, né, Rickate Atmosfere modificado, e não funcionou. Eu falei com o Rodrigo Rostello, ele até conseguiria corrigir, só que vai dar tanto trabalho, que se você quer usar um Rickate Test, tá? Que no Rickate, como ele é mais sofisticado, ele tem mais opções, não é tão simples de corrigir. Então, se você quer usar no Rickate Test, tá? Põe esse arquivo que você vai pegar, né, que é o segundo link, dentro da pasta Atmosfere Titus, e teste no seu Rickate. Geralmente, o Rickate, ele vai começar o jogo, quando for aparecer, pressione um botão, ele vai, ou dá certo, e vai estar em português, ou ele vai dar uma mensagem de erro, não vai travar o console, é só você apertar o Home, fechar o jogo, e daí retire aquela pasta, né, que infelizmente não deu certo. Agora, se você usar no 3 em 1, né, nesse novo, aqui do Rodrigo Rostello também, daí esse eu mostro no vídeo que vai dar certo, tá? Então, fiquem agora de verdade, né, com o vídeo. O segundo link vai ser da legenda, tá? Tá essa legenda, ptbr.zip. Vai ser uma pasta zipada, você vai descompactar o conteúdo dessa pasta, e vai pôr no local que eu já vou mostrar, dá isso no seu cartão micro SD. Então, vocês estão vendo o conteúdo do meu cartão micro SD, eu tenho o desbloqueio Rickate, né, aquele 3 em 1 do Rodrigo Rostello, a pasta Nintendo, tem o jogo já Skyrim, tá? Ele está, inclusive, atualizado, tá? Então, eu vou pegar o conteúdo desse arquivo zipado, né, que nós fizemos o download no segundo link, na descrição, e eu vou jogar dentro dessa pasta aqui, Atmosphere, dentro da pasta Titus. Já tem algumas coisas aqui que são pra funcionar o próprio desbloqueio. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o legenda, né, ptbr.zip, vou selecionar essa pasta e vou arrastar aqui pra dentro. São, acho que, 8 ou 12 megas, vai ser bem rápido. Pronto, copiou e fechou. Só isso e já está pronto. Agora, eu vou desconectar o meu console do computador, ou iria retirar, né, o meu cartão micro SD, e vou introduzir novamente no console, né, e vamos ligar esse console. Como eu usei aqui esse aplicativo, vocês sabem que é meio, digamos, é diferente, né, pra fazer ele voltar a funcionar. Então, vou segurar aqui o botão power por 10 segundos, vai fazer um barulho. Se passar uns 15 segundos e não fizer o barulho, às vezes dá isso aí, mas é só você tirar o dedo do power que já deu certo. Beleza, fez o barulho. Tiro o dedo do power. Já estou com o dig, na verdade, eu nem tirei ele dessa vez. Vou segurar aqui o mais do volume. Vou apertar aqui o power. Pronto, entrou em modo RCM. Vou injetar o payload. Qual que eu vou usar? O mesmo daquele vídeo, tá? O recade.ctkr.by. Então, vou vir aqui na pastinha, vou selecionar o meu payload. Vejam que não mudou nada, né, do que eu já fazia. É inject payload. Assim que eu injetar, o console vai ligar. Apareceu aqui a ampulheta. E reparem que ligou. Beleza, não preciso mais do computador. Então, vou tirar o cabo USB tipo C. Vou tirar aqui meu dig. Vou conectar aqui novamente o meu Joy-Con. E vamos filmar agora no console. Aqui eu vou pegar ainda a primeira opção, né? Vou dar um toque no power. Agora não é mais nessa daqui, tá? C, F, W. Daí nessa não vai funcionar. Você vai descer, né? Uma vez, né? Essa aqui foi a segunda. Terceira. Quarta vez. E você vai pegar a opção. Newest Layer DFS, tá? E vai dar um power agora nessa opção. É a única mudança que vai ter. O console vai ligar. E continua. Veja, se você quiser jogar todos os seus jogos, tá? Tanto faz jogar pela primeira opção, por essa, tá? Não vai dar diferença. Ambas foram testadas. O console ligou. Deixa eu fazer um corte só pra eu pôr a câmera num pedestal aqui. Pra não ficar tremendo. Então, eu já tinha o jogo instalado, né? Dentro, ele fica dentro da pasta Nintendo. Ou dentro da memória interna, né? Nesse caso, tá dentro da pasta Nintendo. Vou clicar aqui no jogo. Vou escolher aqui o meu usuário. O jogo, ele vai demorar um pouquinho pra começar. Então, eu vou dar um corte, né? Vocês já viram que tá ligando. Só deixar aparecer a primeira imagem aí. Vou dar um corte, tá? Só pra não ficar muito longo. E... É, deixa eu dar um corte aqui. Tá demorando demais. Então, reparem que já deu certo. É, pra testar legenda, é bem seguro, tá? Porque quando dá errado, a legenda não funciona e fica em inglês. Ou, no máximo, acontece de... O jogo ser fechado e aparece aqui uns inscritos dizendo, ah, ocorreu o seguinte erro, você só aperta aqui o home e o jogo fecha, tá? Não chega nem a travar o jogo. Então, beleza. Ó, vou dar mais um corte e vou pôr no início do jogo. Bom, então, viram que tá funcionando, tá? Então, puxa, agradecer de novo, né? Ao Fábio que trouxe essa obra de arte, né? Essa legenda pro nosso grupo. Agradecer ao André, né? Responsável por ter feito essa tradução. E agora é hora de escolher, né? O seu personagem. E ao Rodrigo por ter feito esse desbloqueio free, que simplesmente não precisou alterar nada, tá? É esse o SXOS. Simplesmente você copia e põe o arquivo de legenda no lugar correto e funciona, tá? Então, vou jogar agora um pouquinho, né? Ninguém é de ferro. Na verdade, o meu console é o outro, tá? Esse aqui eu uso um cartão só pra testa. O meu já tá bem mais avançado aí. Então, o jogo é muito bom. Com legenda, ele fica extremamente atrativo. Vou fazer agora os testes, tá? Usando os outros recates aqui do canal, tá? São todos do Rodrigo Rostelo, né? Aquele que usa o Hulo, aquele que usa o Pokémon. E depois eu ponho nos comentários e fixo pra ser o primeiro, dizendo se deu certo ou não. Então, espero que os envolvidos nesses agradecimentos, né? Fábio, André e Rodrigo, se verem o vídeo, né? O Fábio e o Rodrigo têm certeza. Põe aí nos comentários pra gente deixar registrado aí, tá? Dá um oizinho nos comentários do vídeo. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Ah, quase que eu ia esquecendo, né? Sempre tem alguém que se bate. Aperte o mais aqui no seu Joy-Con direito. Desça aqui em Configuração. Venha, desça mais uma vez. Deixa eu ver aqui, acho que é Gráficos. Isso. Tá vendo aqui, ó? Legendas do diálogo. O padrão é desmarcado. Então, marque Legendas Gerais, Legendas do Diálogo. E daí sim, o seu jogo, né? Não precisa sair tudo também, né? Vai aparecer. Então, agora sim, né? Um abração a todos. O vídeo acabou. Eu espero, né?